Tanto tempo se passou Não sei o que fazer nem onde você mora Queria com você viver uma história de amor Todo mundo tem um jeito de ser E você tem o seu Um charme, um brilho, um clima, um tipo negócio Eu acho muito parecido com o meu E o seu nome eu precisei abreviar pra eu cantar Ô Madá Madalena Ô Madá Vê tá linda Ô Madá 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 Música Todo mundo tem um jeito de ser E você tem o seu Um charme, um brilho, um clima, um tipo um negócio Que eu acho muito parecido com o meu E o seu nome eu precisei abreviar pra eu cantar Oh Madalena Madalena, oh Madá Preta linda Oh Madá Oh Madá Madalena, Madalena, ye 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 Oh Madá Madalena, oh Madá Madalena, oh Madá Oh Madá Madalena, oh Madalena Madalena, oh Madalena, ye 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 Ô Madá, Madalena Ô Madá,国a da Linda Ô Madá, ô Madá Madalena, Madalena Ô Madá, ô Madá Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe